E hoje a gente vai falar de estratégias que vão te ajudar a pensar qual é a melhor forma do seu produto chegar até as mãos do seu cliente e como você pode atrair mais clientes focando no diferencial do seu negócio. Não basta ser o melhor cozinheiro do mundo, fazer o melhor alimento, doce ou salgado, se o seu produto não chega de maneira correta no consumidor, não é mesmo? Você é dono de uma pizzaria e precisa de dicas para aperfeiçoar o seu negócio? Então cadastre-se nos cursos para Pizzaiolos e fique por dentro das novidades!